Fala galera, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Souto Ficha em Brasil mais uma vez. Hoje eu vou começar o vídeo um pouco diferente. Num vídeo anterior eu perguntei pra vocês o que vocês queriam ver. Eu montando o material pra roubá-lo e mostrando pra vocês como pescar ou mostrar como identificar os pontos de roubá-lo no sonar. Então hoje eu vou começar esse vídeo mostrando pra vocês como encontrar uma pedra no sonar e num outro vídeo eu vou mostrar como vocês podem utilizar, como fazer a pescaria em cima dessa pedra, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui com o auxílio do sonar como funciona pra você encontrar uma pedra. Patrick, dá uma chegadinha aqui. Pessoal, aqui ó, pra vocês conseguirem identificar, a gente já tá numa situação de laje, tá? Já existe uma pedra aqui embaixo. Mas eu quero mostrar pra vocês o detalhe de como encontrar o peixe, tá? Normalmente o peixe ele vai se concentrar onde tem estruturas maiores ou cabeças que a gente chama de pedra. Se fosse areia aqui no fundo, a gente ia identificar a areia e a entrada da pedra. Aqui, pensem na mesma coisa, como se isso aqui fosse areia, tá ok? Agora eu vou, utilizando o motor elétrico ou próprio, você pode utilizar o motor de polpa ou o pedal, né, do caiaque, de todo jeito. Você vai em direção, você vai navegando em direção às pedras que você acha que possam ter. Aqui a gente tá numa ponta de uma ilha, então a tendência é que aquelas pedras, elas continuem aqui por baixo. Então a gente vai procurar. Ó, aqui já pode ser uma condição até de areia aqui, ó. Eu já tenho um ponto marcado aqui e é onde eu vou passar pra vocês notarem a diferença de relevo. Ó, isso aqui já é uma pedra, ó. É um cabeça de pedra, mas isso é pequeno ainda. Essas nuvens pequenas atrás aqui pode ser peixe, tá? Então o vermelho aqui é a pedra, que é algo mais denso, e essas nuvens verdes aqui pode ser peixe. Vamos lá, vamos passando aqui até chegar no ponto que eu quero. Ó, isso aqui é mudança de relevo também. O sonar, ele faz uma fotografia de cima pra baixo do que tá acontecendo no fundo. Beleza, pessoal, é isso que eu quero mostrar pra vocês, ó. Essa variação aqui é o drop que a gente chama. É aqui que a gente procura pescar, tá? Então esse é o cabeça, a gente saiu lá dos 9 metros e chegou agora, vai chegar aqui em 6 metros, tá? Então essa variação de relevo aqui, ó, eu vou parar aqui em cima, é o que a gente quer. Então sempre que você estiver navegando, você observa esse tipo de diferença. Porque é aqui que o peixe vai se concentrar. Ele costuma se concentrar nessas diferenças onde tem as pedras. Vocês imaginam que o que tem fora vai ter embaixo da água. Então nessas variações. Agora, a gente tá parado em cima da pedra. Não quer dizer que agora o chão ficou liso lá embaixo. Não quer dizer que agora virou um chato de novo. Quer dizer que a gente tá parado em cima da pedra. Se a gente se movimentar, vai voltar a formar os drops aqui, tá? Lembrem-se que é sempre uma foto 2D. Então, pessoal, eu recomendo pra vocês, pra quem quiser pescar roubá-lo, é muito importante você ter um bom sonar que consiga identificar o fundo dessa forma. E também em posições de GPS. Então, eu recomendo pra vocês aí, eu utilizo aqui um Helix 5 da Hummingbird. É um excelente sonar pra essa pescaria. Beleza? Então é isso, pessoal. Aqui a gente encontrou o peixe. Agora a gente vai pescar e tentar pegar um peixinho pra vocês. Valeu! Aí, moçada! Primeiro peixe do dia, cara. Acabamos de chegar no pontinho. Agora são 7 horas da manhã. Acho que acertamos um roubalo bom aqui, ó. Olha aí, ó. Meu filho, máquina, velho. Máquina, 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 máquina. Ai. Garoto, vem garoto, vem garoto, vem garoto, vem garoto. Moleque! É bom demais, hein? Começar o dia com um baita de um peva desse, cara. Olha só, velho. Pegou por baixo. Vou mostrar pra vocês aí o que eu tô usando. Ai, que bicho lindo. Tô num jumping giga. Eu vou mostrar, ó. Pegou por baixo. Vamos ver se o Patrick consegue mostrar. Eu vou tentar me movimentar pouco aqui no barco, porque tá ventando muito, pessoal. E é perigoso, né? O barco balança demais. Vou tirar aqui e depois eu mostro pra vocês como que eu tô usando essa montagem. Olha aí, ó. O barro lindo, cara. Um baita de um peva logo cedo. Eu sei que pro Patrick tá ruim de filmar por causa do sol aí, mas faz parte. Beleza? Vamos tirar uma foto dele aqui. Já vamos soltar ele. Olha aí, meus amigos. Se liga nesse mar como é que tá, velho. Tá difícil hoje, mas compensa, hein? Compensa demais. Vai, garoto. Vai embora. Deixa ele recuperar e já vai descer, pessoal. Esquenta a cabeça, não. Patrick, vem cá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o material, ó. Esse aqui, ó. Eu tô usando a Chutokan com uma Hokkaido 17 libras. E eu tô usando a técnica aqui, ó. Esse parcel é fundo e tem muito vento hoje. Então eu tô preferindo usar um jumping jig, tá? Tô utilizando... Deixa eu fazer assim que o Patrick pega melhor, ó. Tô utilizando um jumping jig. É uma excelente técnica pra vocês pescarem e roubá-lo. Tá? Um suportezinho hook. Tô usando um nozinho rapala. Esse tipo de isca aqui, ó. Pega de tudo no mar. Então é uma excelente opção pra vocês utilizarem. Beleza? Olha aí, ó. Falei. É, meus amigos. A dicasinha da pedra deu certo. Ai, tá raspando na pedra. Vem, vem. Deixa eu sair. Com certeza é roubá-lo. Uh! Roubá-lo bom também. Cá. Agora foi no jumping jig. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos te mostrar. Calma, calma, garoto. Calma, garoto. Hoje eu tô pescando mais de jumping jig. Tô tentando variar. Pra ver se tem alguma alteração. Se eu consigo encontrar algum outro peixe. Aí, ó. Mais um roubá-lo. Mais uma vez provando que a dica do sonar aqui é importante. Então, pra você fazer essa pescaria, é imprescindível a utilização de um sonar. Beleza? Então, vamos mandar ele pra vida aqui, ó. Vai, garoto. Vai, de boa. Vai embora. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Vamos ver se pegamos mais um aqui nesse pontinho. Que seja um roubá-lo. Tomara. Se for é bom, hein? Bruto. É bruto. Roubá-lo. Meu Deus, que pervão, velho. Eu falei? Confia no pai. Não, não saia. Não saia. Vem cá, vem cá, vem cá. Entrou. Vem com o pai. Vem com o pai. Meu Deus, que profissão, né, cara? Meu Deus. Batendo bem despotenciosamente, né, cara? É, e tu tinha tomado uma pancada ali, né? Tinha, tinha. Tinha tomado uma pancada ali, né? Tinha, tinha. Tinha tomado uma pancada ali, né? Me desculpa, mas eu não sou câmera, né? E aí, pessoal. Que legal. Vale a pena, né, Patrick? A gente fez aqui a introdução falando de como encontrar o peixe na pedra. De que forma encontrar ele no sonar, que vocês perguntaram no vídeo. Então, tá aí, ó. Deu o resultado. Deu o resultado. A gente vai fazer um outro vídeo. Vou fazer um outro vídeo depois pra vocês. Falando justamente de como trabalhar, tá? A ideia aqui é mostrar pra vocês como encontrar o peixe. Eu vou mostrar depois uma condição um pouco mais perto da pedra. Mas essa condição do sonar aí é imprescindível pra vocês acertarem essa pescaria do roubarro. Beleza? Vamos tirar uma foto dele aqui. E já vamos mandar o bicho pra vida. Manda pra vida aí, Patrick. Tá pegando ele? Tá. Vamos mandar, garotão. Já deu espetáculo dele aqui agora, né? Foi embora. Vai, garoto. É isso aí, pessoal. Deu certo a nossa dica, né? Vamos lá. Vamos atrás de mais. Pessoal, mais um. Faz. Bora tocar 12 libras aqui. Já é outra brincadeira. Tá. Leva bom já. Leva bom, galera. Leva bom. Leva bom. Leva bom. Leva bom. Não garantir. Garantir. Vamos garantir. Porém, não garantimos. Tchau. Obrigado. Deu pra ver, né? Deu pra ver, né? Ó, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Antes eu tava utilizando o jumping jig. O jumping jig. A gente chama de ferrinho, sapinho. E aí, agora eu tô utilizando um camarão artificial, tá? Pro pessoal que tá começando. Essa montagem é um jig head com o camarão artificial. Esse aqui é um camarão da Camalesma. Vocês sempre me veem usando o da Luck. Também tem os da Camalesma e de outras marcas. Vocês fiquem à vontade pra utilizar os que vocês mais gostem. Mas eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Por exemplo, os camarões da Luck e o camarão da Camalesma, eles são um pouco mais esguios. Então, eu gosto desse tipo de camarão, que ele desce um pouco mais rápido, tá? Tem camarões que são mais grossos aqui. Eles vão ser mais... Eles demoram um pouco mais pra descer. São mais flutuantes, tá? Tem mais resistência. Beleza? Então, essa aqui é a montagem com o camarão artificial. Valeu! Aí, galera. Mais um. E esse tá charutadaço. Tá no líder, galera. Rezar pra não estourar. Ele tem um líder bem fininho. Deixa eu pegar ele na boca mesmo. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ai, vem cá! Pera, pera, pera. Carma, 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 carma. Carme-se. 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 Ô, ô, ô. Galera, que charutada, tá? Ah, tá bom. Ah, não! Ah, não! Ah, tá bom. Ah, não! Ah, não! Usem passaguá, senhoras e senhores. É bem melhor. Você não passa vergonha nem raiva. Graça. Dois pêvão meu, né, cara? É, Patrick. Hoje não é meu dia. Esse aqui eu não vou brincar. Chega, né? Chega, chega, chega. Nem que for pequeno. Não é grande, mas não vou brincar com ele, não. É fininho. Mas chega, né? Tá louco? Passaguá, senhoras e senhores. Comprem um e sejam felizes. E usem, né? E usem, né? Não adianta ter no barco e não usar. Não adianta ter as ferramentas e não usar. Aí, ó. Tava falando pra vocês do camarão antes, né? Isso aí, ó. Pegamos hoje já no jumping jig. Já saiu no camarão. Olha aí, ó. Mostra aí. Olha aí. Já jogou fora. Jogou fora, eu não queria. Beleza, miniaturazinha. Hoje tá saindo uns peixes bons. Isso é um sinal excelente. Tem vários peixes aí embaixo. Nós já achamos bastante. Então tá saindo de vários tamanhos. Isso é excelente pra nossa região aqui. Tô meio gripado. Não tô conseguindo cheirar isso direito, não. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Ah, garraim. Tá subindo? Vamos tentar segurá-lo assim fora da pedra. O balão, mano. O balão, flecha? O pevão, mas gigante, velho. Pega no pevão. Nossa. Meu Deus. Peva pra record. Pega! Pega! Puxa! Deixa eu... Pera aí. Deixa eu dar o zoom aqui, ó. Quem me passou a primeira vez esse ponto tá lá. Sai da frente aí, Patrick. Pelo amor de Deus. Gaúcho Pesca. Oferecimento Gaúcho Pesca. Primeira vez que eu acertei esse ponto aqui foi com esse elemento. Mostra a máquina aí, Patrick. Caraca! Meu pai amado. Pai amado de pevão, mano. Olha ali, ô camarãozinho. Hoje o menino tá impossível. Acho que eu devo ter pego uns 4 ou 5 bons peixes, mas menino tá impossível hoje. Olha o tamanhinho. Olha aí, ó. 5.5, né? Inverno, meus amigos. É isso aí, ó. Camarão pequeno. Olha aí a máquina. Bom dia. Caraca, velho. É muito grande. Eu escuto um 62, viu? Cara, eu acho que um 63... 64! 64, irmão. Caraca, peraí. Deixa eu... Não, 63. Tô prendo a... Focar. 63,5. Ainda não focou. Aí, ó. Caraca, irmão. É máquina, hein? É bitela, gente. É bitela, hein? Ih, garoto! Que coisa linda. Show. Dois recordes. É. Em duas semanas? É, desculpa aí, tá? Por te dar essa oportunidade. Bah! Que peva lindo. Vamos fazer uma fotinha. Oxigenóide e uma fotinha. Valeu. Soltar o bichão? Bora soltar, Patricks. Vamos a ajeitar aqui. De novo, mais uma vez, só pra... Ajeitar o foco. Cara, máquina, tá? Máquina. 64 centímetros. E foi naquela ideia do Sonar ali, né? Foi seguindo as pedrinhas, achando ali. Fechamos as pedrinhas. E acabou entrando essa... Deixa eu aproveitar aqui, ó, galera, ó. Vai pro Instagram também. Olha aí. É, Patrickzeira! Ó, agora estamos no Instagram também aqui, ó. Máquina, meu irmão. Máquina, dois recordes com o papai. É. Semana passada foi um, né? 53 e... É, mas ó, ó, o boné correto. Usando o boné correto. Compra água? Compra água. Aqui, galera, estamos gravando também. Aproveitando que estou mostrando hoje todos os bastidores. Estou de câmera, ó. E aí você foi. Vambora. Foi pra vida. Porra, que coisa linda, cara. Obrigado mesmo, ó. Que dia, hein, Patrick? Que dia, velho. De nada. Obrigado mesmo. Faz no Pix, lá. Beleza? Chama no Pix. Olha aí, pessoal. Não é que deu certo a técnica? Então, assim, ó. No sonar, você dificilmente vai ver o peixe. O sonar não é pra encontrar o peixe, a não ser que ele seja um cardúrio muito grande. O sonar, nesse caso, é pra você encontrar a estrutura. O peixe, ele sempre vai procurar ficar em locais onde ele tem abrigo e alimento. Então, o peixe não vai ficar no meio do oceano, no meio da areia. Ele vai procurar as lajes, os parceis, as estruturas. Então, aqui ficou claro agora, ó. Eu não vi o peixe no sonar, mas eu começo a bater, bater até achar um peixe. Então, tá aqui, ó. Um robalhinho. Aqui é um lugar que pode entrar abadejo, garopa, sargo, robalo flecha, robalo peva, que é esse aqui. Então, é isso aí, pessoal. Não é difícil, claro, que ter um equipamento desse ajuda muito. E eu digo que é imprescindível. No caso, a gente utiliza também um motor elétrico, que tem um sistema de âncora, né? Então, ele fica parado nesse local, isso facilita muito. Mas você pode utilizar a poita, ou se você tiver um GPS, você pode ficar rodando ao redor do seu ponto aqui e batendo isca. Beleza? Então, tá aí, ó, comprovada a técnica da utilização do sonar para encontrar as pedras. Vai lá, garoto. Vai. 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 Vai.